Hoje tinha tudo pra dar certo, né, no meu dia de trabalho, tô com o meu carro efetivo, né, o D86817, o carro de 100, o dia tá maravilhoso, um sol lindo, o ar-condicionado do meu carro tá funcionando bem, ó, pra vocês terem uma ideia, lá fora deve estar fazendo uns 40 graus, e aqui dentro tá 26, quer dizer, a diferença tá boa, tá fresquinho, tá legal aqui, tá muito bom aqui, só que meu carro ele vem apresentando um probleminha ao longo desses dias, já deram nota desse problema, e infelizmente os mecânicos da empresa não resolveram, e eu tô compartilhando com vocês essa minha dificuldade que eu tô tendo. Hoje de manhã cedo, o centro de operações do BRT, me mandou uma mensagem dizendo pra eu seguir pra Santa Cruz, apesar de eu estar na escala, né, escalado pro pingo d'água, a gente tem que obedecer, independente do que tá escalado, porque a garagem faz uma escala, mas como eu já comentei com vocês, quem manda no BRT é o CCO, é o Centro de Controle Operacional, independente do que a garagem faça, do que ela determina o que você faça. Então você tem que obedecer ao CCO. Então eu vou seguir pra Santa Cruz, e Santa Cruz lá, no dia de hoje, sábado, né, hoje dia 27 de fevereiro de 2016, hoje sábado, geralmente Santa Cruz é expresso, normal, e o povo de lá é muito estressado, é muito estressado. Meu carro veio cheio, e ele tá com esse probleminha do disco de embreagem, você acelera e não responde, pra ele responder, você tem que acelerar devagar pra ele desenvolver, e com isso vai atrasando a viagem, os colegas vão colando na tua traseira, passageiro começa a reclamar, começa a estressar, eu cheguei aqui numa alvorada, passageiro reclamando muito, porque eu cheguei atrasado, porque ele tá acostumado a vir nesse horário, e eu morri muito, ele não sabe o que tá se passando aqui no carro, não sabe a dificuldade que eu tô tendo. As marchas, ele vai engatando as marchas, vai dando trampo, e quando chega lá pela quarta, quinta, sexta marcha, a embreagem vai patinando, ele não desenvolve, você acelera, o giro aumenta, porque o giro normalmente do carro, meu carro ele vai no máximo, giro a 1500 RPM, mas como o disco tá patinando, o disco já tá passando, o giro já tá passando de 1500 RPM, já tá indo a 2000 RPM, o que isso tá ocasionando? O carro não tá desenvolvendo, está o motor super aquecendo, chegou aí a 101 graus, eu tive que dar uma aliviada pra esfriar o motor, e cheguei aqui e pedi pro menino, pelo amor de Deus, me coloca de parador, porque de parador dá pra você administrar o trabalho, você vai devagarzinho, desenvolve devagar, e quando você mesmo espera já tá entrando em outra estação, dá tempo de esfriar o motor, e dá pra você fazer o itinerário assim, né, capengando devagarzinho, e geralmente o passageiro do parador, ele não tem pressa, não é igual o passageiro do expresso, ele já não tem pressa, e já dá pra gente ir conduzindo o trabalho assim, né, já tá dando o horário, marcou meu horário 10h10, já é 10h04, já tem que ir puxando pra lá, bom, isso aí é que eu tinha que passar pra vocês, do meu dia a dia, da minha dificuldade, que nem todos são flores, né, tem muita gente que pensa que é maravilhoso, dá certo, só que meu carro já tá bem velhinho já, eu tô com quase 4 anos de uso, as peças já estão bem desgastadas, e é isso aí, né, é isso aí que eu tinha que passar pra vocês, gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, deixa um comentário aí embaixo, interage comigo, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, e até a próxima oportunidade pessoal, um abraço a todos.